No vídeo anterior Estávamos eu e os meus amiguinhos nos divertindo Brincando de esconde-esconde Quando de repente Ah não O que aconteceu? A senhora má capturou todos eles Então fiquei sozinha naquele aquário grande E depois de tanto tempo sozinha Com saudades dos meus amiguinhos Tomei uma decisão Escapar desse aquário E ir em busca dos meus amiguinhos Caramba Au Doeu Você quer entrar nessa aventura junto comigo? Então já se inscreva aqui no canal E deixe seu like Então bora lá pessoal Vamos lá para o nível 3 hoje Juju É bora para o nível 3 Ah é verdade Você tinha caído na Olha Estão fazendo yoga É verdade Estão fazendo yoga Será que um peixe consegue fazer yoga? Hum Imagina Bebemos tudo é possível É Um jogo Bem O que? Onde será que você tem que ir? Eu vou ir para lá Tem algumas coisas se mexendo Não é verdade Os peixes de nadrão Ai porra Falaram Ah olha Olha o senhorzinho Será que ele está procurando você? Ui Hum Eu acho que é por aqui Cuidado Cuidado com essa sujeira aí As pessoas ficam jogando lixo aí Aqui Ai Caramba Quase que eu morri Nossa 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 Eu caí aqui Né Nossa O negócio é Forte É Tacou assim Igual uma bomba Assim Uma bomba de água Ai não Ah De novo De novo Nossa Agora você tem um amiguinho aí dentro Nada também Né amigo Você também podia ajudar né Acho que ele está com esperança hoje Hoje você vai ajudar ele a escapar Hoje você vai ajudar esse amiguinho a escapar É O que temos aqui Hein Acho que eu vou pra troca Ali ó E aquele lugar Esse? Ah E pra trás Nossa Que barco Tá ficando Será que eu tenho que passar por essa porta Já vi que tem cachorro né Nossa Nossa Esse jogo é bem da hora Ai não Já está quebrando Não Cuidado Não Pode jogar até forte Ai não Ai vai cair Ua Quase Nossa Você só foi por pouco Ajuda amiguinho também né Ele não está ajudando Não está me ajudando Devagar Ai não deu Será que ele vai conseguir Ele vai renascer comigo Será? Tá Vamos devagar Ajuda então Isso Ó Vamos no cantinho aqui Boa Cuidado Agora o teste O check point Ai vai Não 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 Ai Ai Nossa Essa daí Tá difícil Ai Que sorte Vira Vira pra cá Devagar Devagar Nossa É difícil Mas quando eu ando muito Ele vai muito Que eu não darei pra controlar Vai devagar Que você vai controlando Não 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 É difícil Tá chegando No check point Aí você tem que brecar Ai não 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 Ah Que assunto ai não, não, não bate, não bate estamos em outra aventura com outro peixinho aqui ai tá doendo esses batidos água, água, água onde tem água tem liberdade mas não consegui nem pescar vai ficar difícil acho que tem que ser devagar ai meu deus vai dar ruim vai dar ruim ai livre meu objetivo é chegar lá no mar ai, será que o amiguinho vai vir junto? ai não, ele está lá não sei o que ele vai fazer ai meu deus, de novo? tem que achar o lugar certo tem que achar o lugar certo meu deus vou ficar aqui no lugar tá, ó dá uma dica ali será que é esse? será que é esse? tem que ver eles devem estar achando esquisito um monte de peixe não tem que ver é isso? ai É difícil não dar para controlar Eu acho que você tem que pegar tudo no baú e subir aí Vai com força Alguns momentos depois Ai não Também achei que eu ia cair Tá Fui Por mais Não Não Para frente Tá Assim Não Não dá muito Não Assim Vamos ter que pegar um atalho Pegando um atalho Ah, já peguei o jeito Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos É, ele tá rodando sozinho, né? Ai meu Deus, isso só não quebre Nossa, eu tenho que atravessar tudo isso Meu Deus, que coisa Ajudar a peixinha, vai Eu acho que é a maior água Já tá quase quebrando Não, 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 não Ai, não, não, não Não, 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 não Acho que eu vou pra esse lugar Não, mas eu acho que isso é a cor É a cor, é a cor da esquerda Ai Vou pra esquerda? Peixe, coopera Ai, não Tá, relaxa, cara Tchau 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 Será que é ali na frente? Tchau 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 Tchau